O recado é para você estudante que ainda não fez a solicitação da renovação do contrato do programa FIES. Ainda dá tempo, viu? A repórter Carol Beguelini traz os detalhes. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, prorrogou novamente agora para 30 de dezembro o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre de 2020. Os editamentos dos contratos deverão ser feitos pelo sistema CIS-FIES. A portaria nº 719, que prorroga o prazo, foi publicada ontem, dia 3, no Diário Oficial da União. A medida vale para contratos simplificados e não simplificados. No caso de editamentos não simplificados, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o aluno precisa levar a documentação comprobatória ao banco para finalizar a renovação. Já nos editamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação ao estudante no sistema.